Dois empresários paulistas denunciados por submeter bolivianos a situação de trabalho análogo à escravidão tiveram habeas corpus negado no Superior Tribunal de Justiça. A denúncia do Ministério Público Federal aponta que entre 2009 e 2012, pelo menos 11 bolivianos foram aliciados para a prestação de serviços de pedreiro e soldador na cidade paulista de Pradópolis. Os trabalhadores tiveram os documentos pessoais retidos e eram submetidos à jornada exaustiva, sem direito a folgas semanais e sob condições degradantes. No STJ, a defesa dos empresários alegou a ausência de indícios mínimos de materialidade e de autoria, inépcia da denúncia do MPF. O relator, ministro Ribeiro Dantas, negou o pedido de habeas corpus. Para ele, ao contrário do sustentado pela defesa, as condutas descritas para tráfico de pessoas se submetem aos tipos penais a eles imputados. Por unanimidade, a quinta turma do STJ acompanhou o voto do relator.